Olha, ainda estou aqui, Perto, nunca te esqueci, Forte, com a cabeça no lugar, Livre, livre para amar, Sofro, como qualquer um, Rio, quando estou feliz, Homem, dessa mulher, Vivo, como você quer, Nas ondas do mar, Nas pedras do rio, Nos raios de sol, Nas noites de frio, No céu no horizonte, No inverno, no verão, Nas estrelas que formam Uma constelação, Vou te encontrar, Vou te encontrar. Olha, eu fiquei aqui, Perto, está você em mim, Forte, pra continuar, Livre, livre para amar, Sofro, como qualquer um, Rio, porque sou feliz, Homem, de uma mulher, Vivo, como você quer, No beijo da moça, No alto e no chão, Nos dentes da boca, Nos dedos da mão, No brilho dos olhos, Na luz da visão, No peito dos homens, No meu coração, Vou te encontrar, 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 vou te encontrar. Nas ondas do mar, Nas pedras do rio, Nos raios de sol, Nas noites de frio, No céu no horizonte, No inverno, no verão, Nas estrelas que formam Uma constelação, No beijo da moça, No alto e no chão, Nos dentes da boca, Nos dedos da mão, Nos dedos da mão, No brilho dos olhos, Na luz da visão, No peito dos homens, No meu coração, Vou te encontrar, Vou te encontrar, vou te encontrar, vou te encontrar... Amém.